O pastor alemão teve uma pessoa que sonhou com um cão dessa raça e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei que tinha um cachorro pastor alemão preso numa corda em frente a uma loja de ferramentas que sempre frequento e eu comprei o cachorro. O cachorro ia na minha frente e eu chamava ele e ele me obedecia. Tinha uns gatos encurralados com os cachorros e este pastor alemão salvava o gato. Eu ficava muito admirado. Tem significado? Grato, finalizo o internauta então. Provavelmente o que está entrando para a sua vida é um amigo que pensa e age ali diferente, mas que entusiasma você, é alguém que obtém a sua admiração, mesmo não tendo um comportamento tradicional. Mesmo que este seu amigo não venha a pensar de uma forma convencional e nem agir de uma forma convencional, ele capta a sua atenção, a sua admiração igualmente. Então, muito provavelmente, como ele é um sonho que não teve sentimento negativo, não teve nada de negativo, ele é um sonho que foi até harmonioso e a harmonia se dá entre amigos. Então está entrando para a sua vida um amigo, porque você é uma pessoa que escolhe as pessoas com as quais vai se relacionar. Você, na verdade, é meio seleto, por isso que você escolheu aquele cachorro lá, porque ele veio na sua preferência, foi da sua escolha. Então, na vida desperta, você não gosta muito de ter qualquer pessoa para fazer amizade com você. Mas a pessoa que está sendo enunciada por este sonho e que ela entra na sua vida, ela faz uma diferença positiva e agradável, mesmo não pensando igual a você, mesmo não se pautando por nenhum tipo de tradição. Eu tenho a playlist Sonhos com Cães. Vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente. Eu tenho aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua busca, porque agiliza a percepção dos assuntos que você busca desendar acerca de sonhos, acerca de desenvolvimento interior e também de expansão da consciência, além de tratar ainda de muitos outros assuntos ali. Eu tenho ali várias playlists que vem muito a somar aí na busca pelo aumento do seu saber, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Quando os animais, os cães em sonhos, têm trejeitos humanos, um jeito de olhar que lembra humanos, ou quando cães falam, ou quando cães são pretos, cães todo preto, o enunciado passa a ser muito diferente, porque daí já está falando de intersecção de espíritos na vida da pessoa. Mas de todos estes assuntos, eu trato na minha playlist Sonhos com Cães. Então, mas parece que o cão desse sonho não tinha nenhum trejeito humano. Então, o que ele estava levando lá para a casa dele, que ele havia comprado, era mesmo um cão na coleira, e provavelmente na vida desperta representa a chegada, a entrada de um amigo aí para o cotidiano dos sonhadores. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.